Protegeu o Bruno Bertucci, tenta sair em contra-ataque, errou o passe o Léo Costa, Christian, lá na frente Danilo tem espaço e tem liberdade, avança pela lateral da grande área, preparou o cruzamento, levantou o Luciano, foi pro lance, Malcom! Gol do Corinthians! É dele, é de Malcom, aos 27 do primeiro tempo na jogada aérea, Danilo escapou livre pela ponta, buscou o Wagner Love, Luciano subiu, não achou, Malcom vinha por trás da marcação, toque sutil sem precisar subir. Corinthians 1, portuguesa 0, gol do Malcom! Eu disse que a portuguesa estava tão recuada, tão recuada, a pressão toda do Corinthians, posse de bola, atacando o tempo todo, o gol era questão de tempo, e aconteceu.